A tradicional festa de Nossa Senhora da Lapa, padroeira da Diocese de Araçuaí, é considerada um dos maiores eventos religiosos de toda a região. Todos os anos, a festa reúne milhares de romeiros em torno da fé. Milhares de romeiros vindos de diversas partes do país e principalmente das cidades e comunidades rurais do Jequichonha protagonizaram um belo espetáculo de fé e devoção à Nossa Senhora da Lapa, padroeira da Diocese de Araçuaí. Durante a novena, que antecede o dia 15, os fiéis se preparam para o grande ápice da festa, que é a missa campal realizada no dia 15 de agosto na Esplanada do Santuário, dia em que a Igreja celebra a Assunção de Maria aos Céus. A Assunção de Nossa Senhora nos lembra que Maria foi assumida por Deus. Maria foi especial para o projeto de salvação. Ela é uma menina nova que teve nas mãos, no ventre, o Salvador. É o Deus que se faz carne e vem morar no meio de nós, no seio de uma mulher. Então, Maria tem todo o louvor de nós, católicos, porque ela foi agraciada, como o cântico que ela diz, né? Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventuradas. Este ano, a missa foi presidida pelo padre Fabrício Fonseca e concelebrada por todos os padres da Diocese. Durante a celebração, foi aberto, na Casa da Mãe, o ano jubilar da Igreja Particular de Araçuaí. Na oportunidade, foi cantado pela primeira vez o Hino do Centenário, momento este em que foi formado o mapa da Diocese com seus 26 municípios pertencentes. Mulher no céu foi vista, de doze estrelas coroadas, toda vestida de sol e com a lua calçada... Vim porque falaram que era muito bonito, eu queria ver, e realmente é bonito mesmo. Tudo aqui pra mim é bonito, tudo. Não tem nada diferente. Ver, visitar a Santa, que eu tenho muita fé, eu sou católica, e todos os dias eu rezo o terço, todos os dias. E no sábado eu rezo o ofício, o terço. A abertura do Centenário na Casa da Mãe e o desfecho na sede em Araçuaí, o ano que vem. Então, não vamos fechar no dia 15 de agosto do ano que vem, não. Será provavelmente dia 26 de agosto, lá em Araçuaí. Então, aqui é essa abertura. Na Casa da Mãe a gente parte para todas as paróquias, levando a cruz, a imagem peregrina, iniciando então todo o nosso processo. E acolhendo o nosso bispo, Dom Marcelo Romano, que tomará posto no dia 16 de setembro. Os fiéis participam com muita fé e devoção de toda a celebração. São homens, mulheres, crianças, jovens e velhos, unidos em oração. Durante a cerimônia, Nossa Senhora da Lapa é homenageada. Este ano, o céu nublado proporcionou um clima mais propício à oração. Eu recebo muitas graças, porque eu sempre tenho muita fé. Eu peço por mim, pela minha família, pela minha comunidade, pelos meus vizinhos, amigos, por todo mundo. Aí eu peço e graças a Deus eu tenho recebido as graças. Para mim é de suma importância. E fico muito feliz de saber que Nossa Senhora da Lapa, ela é a mãe de todos nós e que todo mundo vem de todos os lugares, não só do estado de Minas Gerais, mas de todo o Brasil. E temos internautas até do exterior hoje. O Santuário Mariano de Virgem da Lapa é um dos mais conhecidos e visitados do estado. A devoção à Nossa Senhora foi trazida ao Brasil pelos portugueses. A origem do santuário remonta a 1767. Conta a história que um menino que juntava burros de tropa para o pai encontrou a imagem de Nossa Senhora nessa gruta, onde mais tarde foi construído o santuário. Eu penso que Deus coloca os sinais na nossa vida para que junto daquele sinal a gente cresça nos valores da fé. Não tinha nada planejado. Alguém apareceu a imagem, alguém rezou, começou tudo na homicididade, na beira desse rio já seco. E aí começava com os garimpeiros a rezar o texto, ao fiche Nossa Senhora. Foi crescendo a devoção, virou um santuário, o santuário diocesano, uma representação hoje nacional e até mundial. E assim, cada vez cresce mais. E agora com o zelo do padre Demir, nós estamos vendo o santuário crescer, o santuário diocesano. E aí Amém.